DTL 071 Cabelo de baiano é moicano E o meu tá na régua disfarçado e navalhado Quando eu passo ela já vem jogando Na XR ela quer empinar o rabo Fui no shopping já passei na zip Tô trajado e chique elas olham e gostam Na favela sempre aquele pique Elas me avisem que essa rádio encosta Os amigos tá portando o isque Chamando atenção e a Marlene encosta Os invejosos ficam conspirando Mandam se fuder não gostou bom de as costas Sexta-feira já passei no chat Liguei o corte que a noite promete Não dei buscar as bebidas A bala vai subir pra calmar os pivés É a formaça que sobe, você tá desce A novinha adora, senta e se diverte Se amanhã tiver ensolarado Tem boa viagem, não vai ter de chefe Eu tô pelos assassinos da quebrada E ela tá me olhando com uma cara de safada Se olhar de novo ela vai ser arrastada Vai passar a noite fodendo lecada Eu chupo ela toda da cabeça aos pés Ela me pede pra eu empurrar tudo Senta firme na ignorância E sempre goza gemendo meu cu As patricinhas sempre pede a linha As da favela que é senta gostoso Comi uma vez, tá querendo o replay Com certeza de fato vou comer de novo Conhecido como o rei das piranha Ela sentando, fumando maconha Vi minha fama de showman na cama Espalhando pra todas e o papaiá Não olha torto que nós te atropela Não importa a bandeira, entro em qualquer favela Se tem paredão, ela desce e se revela Tá porando, lança-pé de botadão na tcheca Água colorida, adoro essa vida Ela senta na pica, na onda besita E me pede mais E me pede mais Eu como insumo, eu sou vagabundo E vivo no mundo, sempre jogo sujo E elas correm atrás Elas correm atrás No porcento com o suor de cara preta E no meu direct ela manda foto da buceta Pra todas as amigas ela fala que me odeia Mas é no sigilo que ela vem jogar rapidamente Cabelo de baiano é moicano E o meu tá na régua disfarçado e navalhado Quando eu passo ela já vem jogando Na XR ela quer empinar o rabo Cabelo de baiano é moicano E o meu tá na régua disfarçado e navalhado Quando eu passo ela já vem jogando Na XR ela quer empinar o rabo Cabelo de baiano é moicano E o meu tá na régua disfarçado e navalhado Quando eu passo ela já vem jogando Na XR ela quer empinar o rabo E o meu tá na régua disfarçado e navalhado